O carro foi encontrado em chamas na rodovia Aldifax Barcelos, na estrada que liga Jacaraípe ao bairro São Domingos, perto dos eucaliptos. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar um incêndio e evitar que a área ao redor fosse atingida pelo fogo. Incêndio controlado, os bombeiros fizeram uma revisão aqui no veículo para saber se havia algum outro foco. Mas o que eles tiveram mesmo foi uma grande surpresa. Isso quando eles abriram aqui o porta-mala. Descobriram lá dentro o corpo de uma pessoa. De tão carbonizado que estava, os peritos da polícia civil não conseguiram determinar sequer as características da vítima. Mas os peritos conseguiram determinar o modelo do carro. É um ágil da marca Chevrolet. E mais, saber ainda a origem do veículo. É de São Mateus, como indica o pedaço de placa que não derreteu. Agora, cabe à polícia investigar para solucionar esse mistério, quem era a vítima e o motivo do crime.